A Vaca Laura A Vaca Laura A Vaca Laura Tem uma cabeça E tem uma cauda E ela faz Uh! Que divertido, amigos! Como a Laura cantaria? A Vaca Laura A Vaca Laura Tem uma cabeça E tem uma cauda A Vaca Laura A Vaca Laura A Vaca Laura Tem uma cabeça E tem uma cauda E ela faz A Vaca Laura A Vaca Laura A Vaca Laura A Vaca Laura Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei!